Em jogo da 8ª jornada da Série de Apuramento do Campeão Nacional de Juniors, o Clube Despertivo Nacional recebeu e venceu a vitória de Setúbal por uma bola a zero. Entrando mais ofensiva no jogo, a equipa madeirense cedo começou a criar embaraços para a baliza Sadina. Logo aos 3 minutos, Edgar, com um remate fortíssimo, chegou mesmo a dar a sensação de golo. Na resposta, primeiro lance de algum perigo para a baliza de Igor. Com o guarda-redes do Nacional a desviar para canto com uma excelente intervenção. Na resposta, o Nacional volta a criar perigo. Menezes aproveitou bem a falha da defensiva Sadina, mas depois a não conseguir bater o guarda-redes Richard. O Nacional muito pressionante logo no primeiro terço ofensivo do terreno. Uma recuperação de bola permite a Jota espaço para o remate, a bola sai ao lado. Pouco depois, livre de bragança, levaram uma vez mais grande perigo à baliza de Richard, que defende com dificuldades. Nacional sempre por cima no jogo, sempre mais incisivo na construção de lances ofensivos. Aqui mais uma jogada de perigo, o remate, contudo, a sair ao lado. Foi Edgar. A resposta do Vitória de Setúbal obriga Igor a mostrar-se atento. A defesa apertada do guarda-redes do Nacional a conjurar o perigo. Excelente combinação pela direita aos 40 minutos. O cruzamento de campos é primoroso. João Santos, à boca da baliza, a cabecear, da melhor forma, fazia-se justiça no marcador. O Nacional passava finalmente para a frente. Um resultado que a equipa já justificava amplamente. Excelente a jogada, o cruzamento é perfeito de campos. E depois João Santos a cabecear, como manda as regras, de cima para baixo, sem qualquer hipótese de defesa para Richard. Festa nacionalista pela merecida vantagem no jogo. Pouco depois esteve à vista o 2 a 0, mas o remate de Menezes acabou por sair muito pronto. Na segunda parte o jogo manteve a tendência, o Nacional sempre na frente. João Santos, moralizado pelo golo marcado na primeira parte e o primeiro a ameaçar. Estavam decorridos 53 minutos. Depois, excelente combinação ofensiva, a bola a chegar até Milos, que obriga Richard a mais uma excelente defesa. Milos que estaria, aliás, em plano de grande destaque nesta segunda parte, a criar sucessivas situações para alvejar a baliza sardina. Aqui o remate a não sair da melhor forma. Livre de Bragança, a bola a sair um pouco ao lado. O Setúbal tentava chegar junto da baliza do Nacional, normalmente em lances de bola parada. No entanto, a defensiva alvinegra a mostrar-se muito segura. Ao invés, o ataque era muito imprevisível, criava situações sucessivas de embaraço para a defesa sardina e para o seu guarda-redes. Aqui Milos novamente a obrigar os guarda-redes a uma excelente defesa. Logo depois é Lucas. A bola depois a sobrar para um colega que não consegue marcar. Mais um lance de bola parada em cima do minuto 90, com Igor a impor-se nas alturas. Eram assim sucessivamente anuladas as externas tentativas de ataque sardina. Ainda antes do final da partida, Lucas volta a ter um bom ensejo para marcar. Richard corresponde com uma excelente defesa. Logo depois terminava a partida, vitória do Nacional por 1 a 0, um resultado que acaba por ser escasso, dada a excelente exibição da equipa.